Esse é o perigo do Viel Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar eu fingir Eu deixo Evitou minha bola Eu quero Entrando na nave Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Desde meu suporte, meu Deus, com várias notas Eu vou jimbabando na minha foto logo cedo Fala baixinho Olha para mim Fala meu nome Maciçado, trajado, lá lá no peito que ela escolhe Sabe que a trava macia tá bem O estralha que tá na moda Eu vou uma vez agora que é rodo Fala baixinho Fala baixinho Gêne pra mim Fala baixinho Fala baixinho Fala baixinho Esse é o perigo do Viel Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar eu fingir Eu deixo Evitou minha bola Eu quero Entrando na nave Eu quero Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Fez no suporte, meu Deus, com várias notas Eu vou jimbabando na minha foto logo cedo Fala baixinho Fala baixinho Ai preto Fala baixinho Fala meu nome Ai preto Ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que ela escolhe Sabe que a trava macia tá bem O estralha que tá na moda Provou uma vez agora que é rodo Fala baixinho Ai preto Fala baixinho Ai preto Fala baixinho Ai preto Fala baixinho 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 Esse é o perigo do Viel Fala baixinho Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar eu fingir Eu deixo Evitou minha bola Eu quero Entrando na nave Arranhou minhas costas quando eu passei cá Minha tropa Vem no suporte No bolso Com várias notas Hoje babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai preto Fala meu nome Ai preto Fala meu nome Ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que ela escolhe Sabe que a trava macia tá bem O estralha que tá na moda Provou uma vez agora que é rodo Fala baixinho Ai preto Fala baixinho Ai preto Gere pra mim Ai preto Vai lá baixinho Ai preto Vem, vou te pegar bolado Não ligo, quer deixar de fingir? Eu deixo, eu quero Entra na nave Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Desde no suporte no bolso com várias notas Eu vou jimbabando na minha foto logo cedo Fala baixinho, ai preto, ai preto, ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa, velho, estralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer repetir Fala pra mim, ai preto, ai preto, ai preto, ai preto Não ligo, ai preto, pensais descansaros Alejandro Pic 순간, heinositores Esse é o pico no biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo, quer deixar de fingir? Eu deixi, quer vir, to minha voz? Eu quero, to repotu Uh, arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Peso no suporte, no bolso com várias notas Hoje babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, fala pra mim Fala meu nome, fala pra mim Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gotem Sabe que a trava é uma certa, bem O estranho é que tá na moda Provou uma vez, agora quer repetir Fala pra mim, fala pra mim Vem, vou te pegar bolada, não ligo Quer deixar de fingir, eu deixo Evitou minha voz, então entra na nave Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Peso no suporte, no bolso com várias notas Hoje babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, fala pra mim Fala meu nome, fala pra mim Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gotem Sabe que a trava é uma certa, bem O estranho é que tá na moda Provou uma vez, agora quer repetir Vem, vou te pegar bolada, não ligo 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 Vem, vou te pegar bolada, não ligo